O que eu saí de Falcão? Ele pode fazer tudo É muito E todas as páginas de Falcão Eu tô dizendo que eu saí de Falcão Mentindo Tudo mentira Eu não saí não O cara não pode ficar mais Em paz não O cara não pode ficar em paz Mais não Nessa internet Se eu soubesse que a internet Era assim Desse jeito Tão tóxica Se eu pensasse Se eu soubesse que a internet Era tão perigosa Assim desse jeito Quem tinha entrado na internet Deu De jeito nenhum Eu não sabia que a internet Era assim não Tão ruim A internet é bom pra um lado Mas pro outro O cara Só se queima Parceiro A internet é tão tóxica Eu não vou pensar que não era assim não Ô manhã Vem aqui manhã Manhã Vem se Léo Dias Dizer que eu saí de Falcão Se mentiroso Tudo mentiroso Parceiro Mentira Não é só ele não É muitas páginas aí Dizendo aí Muitas páginas dizendo aí O cara não pode Me xingando o pessoal Alguns aí Dizendo que eu saí Mentindo Mãe Eu posso dizer que eu saí de Falcão Bisteira Tá na Falcão É Eu posso dizer Léo Dias Léo Dias Nóas páginas de Fofocão Nóas páginas de Fofoca Eu sou foqueiro Mentira Não O cara não pode ficar mais em paz não Na internet Ninguém fica mais não Na internet Se eu soubesse mais Que a internet era desse jeito Eu tinha feito vídeo Eu Não Eu tinha feito vídeo Tinha saído o parceiro Eu não tinha nem para esse Na internet Mas eu sou o melhor do mundo Tá ligado né Não é só Léo Dias não É muitas páginas Dizendo Mentira Dizendo que eu saí de Falcão Deixa eu ver se o Falcão tá aqui Como é que chama Vou botar na live Bora Falcão Entra na live Marca ele aí Denilson Denilson Se eu soubesse que a internet era assim Denilson Eu não tinha Eu não tinha nem entrado na internet Desse jeito Tá ligado Se eu Vou caçar Falcão aqui Pra botar Pra provar Deixa eu ver se ele tá aqui Como é que chama Não sei nem chamar Marca ele aí Marca ele aí Marca Marca aí vai galera Pra provar pra todo mundo Marca aí vai Marca aí vai Vou provar pra todo mundo Porra Todo mundo dizendo Que eu saio de Falcão Mentindo Os mentirosos Se eu soubesse que a internet era assim Eu que nem tinha entrado na internet O cara não pode ficar em paz Não vai mais não Bora seu Falcão Vasciro Cadê tu caraca O pessoal desanima o cara O pessoal desanima o cara